Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação Hoje é sábado, dia 31 de dezembro E vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 18 No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem à fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não quis conhecê-la Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus Isto é, aos que acreditam em seu nome Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne Nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo E a palavra se fez carne e habitou entre nós E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito Cheio de graça e de verdade Dele, João dá testemunho clamando Este é aquele de quem eu disse O que vem depois de mim passou à minha frente Porque ele existia antes de mim De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça Pois por meio de Moisés foi dada a lei Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo A Deus ninguém jamais viu Mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai Ele nolo deu a conhecer Queridos irmãos e irmãs, nesse último dia do ano civil A igreja nos faz olhar para essa palavra O início do Evangelho de João Onde ele nos fala da pré-existência do Verbo de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteve junto do Pai O Verbo era Deus e estava junto de Deus E por ele tudo foi feito Mas na plenitude dos tempos o Verbo se fez carne E veio habitar no meio de nós E é isso que nós estamos celebrando neste tempo do Natal O amor de Deus manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo Verbo feito carne para a nossa salvação Que assumiu a nossa humanidade E que vai entregar-se na cruz E ressuscitar para a nossa salvação Abramos o nosso coração ao Cristo Abramos o nosso coração à palavra E neste ano que vai iniciar Possamos dar mais lugar na nossa vida A palavra do Senhor E não ouçamos a palavra simplesmente Mas aguardemos em nosso coração Mas também não simplesmente aguardemos em nosso coração Mas que nós a coloquemos em prática na nossa vida Para sermos assim como aqueles que construíram a sua casa Sobre a rocha Alicerçados em Cristo Senhor Receba hoje a bênção do Senhor E que todo esse ano que vamos iniciar Possa ser vivido sob essa bênção do Senhor Jesus Cristo Que é derramada hoje sobre você e sobre a sua família O Senhor esteja convosco Que desse permaneça sobre você e todos os seus A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto